o pessoal tá na mão o smartwatch Ops 6 é um smartwatch lançamento muito aguardado mesmo mas porque é muito aguardado porque esse smartwatch vem com uma proposta muito boa que é um giga de memória interna tá é o primeiro smartwatch estilo Apple Watch aí barato que vem com essa proposta só que nesse vídeo a gente vai ver se realmente funciona essa proposta né eu vou fazer aqui um passo a passo como que adiciona as músicas vou mostrar o áudio do relógio se o áudio é bom ser razoável é mais ou menos vou falar toda a verdade nesse vídeo tá então se liga nesse vídeo tá bem legal e fala pessoal Rafael aqui para mais um vídeo antes de começar aqui eu vou fazer um pequeno unboxing e depois aqui eu vou para a parte principal que eu falei né que adicionando música no relógio aqui ó a caixa do relógio sem dúvida alguma é a melhor caixa de smartwatch barato que já passou pelo canal é muito bonita tá a caixa é bem grande fazer que é uma bela uma pequena comparação com a caixa do outro smartwatch aqui para vocês tem uma ideia pessoal ela é muito comprida mesmo o material aqui excelente de ótima qualidade tem umas escrita aqui no fundo nessa parte aqui ó 44 mm já é referente aqui é o smartphone office 11 e em cima que tem uma opção aqui que provavelmente vai ter no smartwatch, abrindo aqui galera, tchan 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 tchan, essa parte aqui provavelmente vai estar as pulseiras, tem que ver os detalhes pessoal, as pulseiras, bem confortável aqui ó, já vi aqui que é de ótima qualidade a pulseira do smartwatch, vou deixar aqui de lado, tem mais coisa? olha o detalhe pessoal, a marca envia tudo bem embaladinho, aqui o manual, o manual dele aqui é inglês e chinês apenas, chinês de um lado e inglês do outro lado, bem bacana o manual, vou deixar de lado, aqui está o smartwatch, vou deixar aqui, e pessoal, esse é o carregador tá, 4 pino, é um carregador magnético, não é indução, vou abrir aqui o smartwatch, dá uma olhada aí pessoal, vou mostrar bem de perto, eu quero que vocês vejam aí, que não tem nenhum tipo de rebarba, tanto na parte de baixo aqui, que é um acrílico, não tem rebarba, claro, já analisei esse smartwatch pessoal, e não vi nenhuma rebarba, nenhuma cola sobrando no smartwatch, a pintura dele aqui é muito boa, o botão aqui é funcional, e ele interage com o sistema também tá, a catraquinha aqui interage, aqui a gente tem um botão que é apenas um desenho, não é um botão tá, é apenas um desenho, ele faz chamadas, do outro lado aqui é apenas saída de áudio, vou mostrar para vocês aqui o imã desse smartwatch, como é bem resistente, ele é um carregador magnético, mas um magnético muito top, muito forte aqui o imã, muito resistente, não cai, vou até virar aqui para vocês ter uma ideia, vou deixar de lado aqui, vou tirar essas paradas aqui, só um momentinho, apenas a pulseira pessoal, que eu vou colocar aqui para vocês, para mostrar ele com a pulseira, pulseira, pulseira aqui de 44mm, não tem clique pulseira, e vamos ver aqui se já serve milanesa, milanesa serve aqui sem problema algum, tá, aí ficou top aqui a milanesa, inclusive as do Apple Watch aqui, pode ter certeza que vai dar certo, que é referente ao série 6 pessoal, então as pulseiras do Apple Watch aqui, certeza que cabe. Agora é a hora mais esperada, ligando o smartwatch, vamos ver aqui se ele faz alguma animação, faz uma animação bem legal e liga rápido pessoal, já apareceu aqui a watch face, olha só que watch face bonita do Mickey, é uma resolução de tela aqui muito top, ele interage com o sistema aqui ó, eita, olha essa watch face aqui pessoal, sensacional mesmo ó, curti para caramba, sem comentários aqui pessoal, na parte de watch face aqui ó, ela tem essa watch face aqui que ela é animada, que vem no smartwatch HW12 e outros aí, dá uma olhada nessa daqui, bem top, esse é o menu nove ícones por janela, eu vou mostrar aqui o menu colmeia também, que ele tem menu colmeia, de cima para baixo, clica aqui e ele vai para o menu colmeia, apertou uma vez, ele vai para o menu colmeia, interage, aumenta, diminui, aumenta. Pessoal, parte principal agora, vou fazer o sincronismo com o aplicativo e aí a gente vai adicionar as músicas aqui no smartwatch, primeira coisa, baixa o aplicativo em fit, vou clicar aqui ó, em equipamento, clicando aqui ó, nessa opção, vocês pegam o smartwatch tá, esse aqui é o melhor aplicativo para conexão, para conexão que eu já vi até hoje, dá uma olhada, vou clicar aqui nesse QR Code, se eu fazer isso daqui pessoal ó, ele já vai fazer a conexão automaticamente, tá, tá conectando aqui, não preciso fazer mais nada, automaticamente ele já vai conectar só pelo QR Code, vou até deixar aqui pessoal, vou bater palma, tem que bater palma, porque esse aplicativo é sensacional, depois de conectado pessoal, para passar a música é bem simples, eu coloquei uma música aqui na memória interna do celular, eu vou vir aqui ó, gerenciador, gerenciador de arquivo, é na onde eu armazenei a música, então vou vir gerenciador de arquivo do meu telefone, preste bem atenção aqui, vou vir na pasta download, pasta download, clicar aqui em ok, e eu baixei essa música aqui ó, carton on, que ela não tem direitos autorais, tá, vou colocar essa música na memória do relógio, como que faz, vou clicar aqui ó, em cima, segurar, vou clicar em enviar, eu vou vir aqui no Bluetooth, já vai aparecer aqui ó, já vai me dar opção Smartwatch Ops 6 ó, bem aqui ó, vou clicar em cima, no relógio pede aqui um, pede aqui sim ou não, vocês cliquem sim, de cima para baixo pessoal, já está fazendo a transferência aqui ó, para o relógio, tá, não precisa de cabo, nada, somente via Bluetooth, vocês vão passar aí todas as músicas de vocês para a memória interna do Smartwatch, beleza? Vou aguardar aqui a conclusão para me mostrar tocando aqui no relógio, e vocês vão ver o áudio, que é muito bom o áudio do relógio. Pronto, já foi a música aqui para a memória do relógio, fazer o seguinte agora pessoal, ó, vou deslizar aqui o menu, vou clicar aqui em música, menu rápido, clicar aqui ó, e vou procurar, tá, eu tenho que vir aqui nos três pontinhos ó, vem nos três pontinhos, vou mudar para o Art Música, que é a memória interna, aqui é a memória interna, e vou procurar aquela que eu coloquei sem direitos autorais, deixa eu ver aqui, cartão on, vou clicar aqui ó, aqui eu posso diminuir o volume ó, diminuindo aqui ó, e aumentar pelo, pela coroa aqui que interage com o sistema, dá uma olhada, é um áudio sem chiar pessoal, é um áudio muito bom, dá uma olhada, diminuir, e aumentar, aqui passa ó, eu não vou deixar muito por conta de direitos autorais, opa, não pode ficar muito não, pula, opa, aqui essa aqui pode, tá aí pessoal, as músicas tocando direto na memória do Smart Watch, tá, achei bem legal a proposta desse relógio, gostei bastante do que eu vi aqui, da qualidade desses Smart Watch, do sisteminha dele, eu vou estar analisando um pouco mais, vou ver a bateria, e trago em próximos vídeos para vocês, se inscreva nesse canal, para você não perder os próximos vídeos.